Música Tá quente, hein? Mas eles tão frasquinhos ali, ó. Nada melhor do que conectar com o mar. You connect me! Música Até a central multimídia enorme, saca? Saquei, sacou? Pela saca! Isso é o vento ou o ronco do motor? Maula! A vida que você quer levar, a Fiat Touro leva pra você. Chegou a nova Fiat Touro, carregada de atitude. Música Música